E aí pessoal, eu sou o Rafael e tenho um desenho muito bom pra mostrar pra vocês. Eu acho que a maioria das pessoas não conhecem Johnny Test, principalmente os youtubers de cartoon. Até agora eu não vi ninguém falando nada sobre esse desenho e com certeza ele merece um reconhecimento enorme, porque ele é muito bom. Tem cada coisa legal nele, todo episódio tem algo diferente. Eu vou fazer um pequeno resumo do que acontece na série pra ver se vocês sentem algum interesse no desenho, ok? A série é focada na vida do Johnny Test, um garoto que tem 11 anos e que vive na cidade de Pork Belly com seus pais e as suas irmãs gêmeas, a Susan e a Mary. E por obra do destino, as duas são cientistas. E a Susan e a Mary por serem cientistas, vivem fazendo diversos experimentos e adivinhem que é o cobaia, o Johnny. Sempre chamam ele pra testar as suas novas invenções, por isso o sobrenome dele é Test, porque ele é quem sempre testa as coisas novas delas. Além disso, o Johnny tem um cachorro falante que parece mais ser um pai pro Johnny. Ele sempre tenta avisar sobre o perigo de usar algumas experiências das meninas, mas não dá certo porque o Johnny nunca, nunca, nunca escuta. Então, ele só vai no embalo e acaba ficando sempre do lado do Johnny e eles fazem as maiores loucuras junto e sempre dá merda. Mas no final, não é certeza, mas eu acho que eles conseguem resolver tudo no final. O maior rival dele é o Bling Bling Boy, um moleque rico, mimado e gênio que faz de tudo pra impressionar a irmã do Johnny, a Susan. Apesar dela sempre ignorar ele, porque ela fica sempre tentando impressionar ou até mesmo falar com o Gil junto com a sua irmã Mary. Eu só não sei como isso iria funcionar, porque as duas são apaixonadas pelo mesmo cara. Mas ele nunca dá atenção pra nenhuma das duas, como se nem notasse a existência dela, sabe? Além do Bling Bling, o Johnny possui outro rival, só que dessa vez é uma da escola, que se chama Cici e é uma menina. Ela sempre tenta ser melhor do que ele em tudo. Ela é praticamente uma versão feminina dele e os dois parecem ter um amor secreto um pelo outro também. Até agora, eu vi muita gente falando que o desenho era enjoativo e ruim, mas por outro lado, muitas pessoas falam só coisas boas do desenho. Bom galera, gosto não se discute, né? Cada um tem o seu. E eu gostei muito desse desenho. Fora a nostalgia que ele traz, porque esse desenho é um pouquinho antigo já. E quando eu era mais novinho, eu assistia ele tipo um monte, um monte de episódios só de uma vez. O Johnny e o Duck recebem superpoderes da Susan e da Mary, pra poder salvar o mundo quando tem alguma coisa acontecendo. Aí eles acabam se tornando o Johnny X e o Super Duke. Além deles, outros personagens também recebem poderes, como é o caso da Susan, da Mary, do Eugênio, que é o Bling Bling, o Jill e muitos outros também. Porém, a maioria dos poderes que a máquina dá são sempre toscos, como o Pum de Fogo, Meleca de Lava e muitos outros aí. Esse desenho é muito parecido com o desenho Danny Phantom, acho que muitas pessoas conhecem, né? Esses desenhos são muito melhores do que vários desenhos novos. Eles trazem uma nostalgia enorme e um sentimento bom pra gente. E no Johnny Test, uma das melhores inversões que ele já testou é a incrível mochila Turbo Ação. Cara, fiquei babando naquilo, é sério. Essa mochila fazia tudo o que ele quisesse. Tem uma outra experiência também que parece muito com uma realidade virtual, mas é um pouco diferente. Esse equipamento que as meninas fizeram faz você poder entrar em qualquer filme que você queira. Então imagina como seria ter um desse. Você poderia entrar em qualquer filme a qualquer momento. Mano, imagina você poder entrar num filme que você gosta, num desenho, qualquer coisa. Ia ser demais, é sério. Pra as meninas conseguirem fazer umas coisas dessas, elas têm que ser muito inteligentes mesmo. Nesse desenho tem muitas coisas que podem ser faladas, ainda porque nenhum youtuber falou. Então vamos desbravar o universo desse desenho, galera. Deixa aí temas de vídeo pra gente falar sobre ele. É claro, eu sempre vou te dar os créditos, isso é certeza. Então compartilha aí comigo que isso vai se tornar um vídeo, beleza? Bom meus amigos, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Até amanhã e fui!